Atenção. Gravando. Gravando. Atenção, você vai assistir agora o Antônio Carlos, o maior comunicador do Brasil, gravando o comercial do Guanabara. E detalhe, sem errar, 30 segundos sem errar, foca nele na câmera. Acompanha ele. Atenção, 1, 2, 3. Páscoa encantada. Atenção, agora aplausos para o Antônio Carlos. Antônio Carlos, Antônio Carlos, meu povo brasileiro, gosto de você.